Música Hi everyone, how are things? Olha só, esse vídeo que vocês vão ver agora é a continuação do vídeo do dia 16 de abril, já que os nossos vídeos aqui no More About English são quinzenais. Quem não viu ainda o do dia 16, eu peço que veja, e quem já viu, eu convido para dar continuidade aqui nesse bate-papo sobre o inglês na vida real. Estamos aqui ainda com o Guilherme, foi um bate-papo longo, então nós dividimos em vários vídeos. E é um bate-papo descontraído, espontâneo, onde ele conta as coisas do dia-a-dia dele lá vivendo em inglês. Confere aqui com a gente. E eu gostaria de pedir também para vocês deixarem o seu like. É muito importante para nós que fazemos vídeos no YouTube, porque daí o YouTube entende que o conteúdo é relevante, e assim ele dá mais visibilidade e esse vídeo consegue chegar a mais e mais aprendizes de inglês. Então eu peço que deixe o seu joinha ou seu like aqui, né? Ou seja, aquela mãozinha com sinal de positivo. E também, quem não é inscrito ainda, que se inscreva. Para você se inscrever, você só precisa ter um e-mail do Gmail, é de graça. Aperte o sininho que tem embaixo também e marque todas, porque daí você vai ser avisado de todos os vídeos que forem aparecendo aqui no nosso canal. E não esqueça de compartilhar com seus amigos que fazem inglês, que gostam de inglês, e que estão nesse processo de aprendizado. Tá bom? Então, segue o vídeo. Bye! A primeira palavra, cuja transcrição do I é um I maiúsculo, é pronunciada lec. Lec. A segunda palavra, cuja transcrição do EA é transcrita com I, com dois pontinhos do lado, significa que alonga a vogal. Como vocês podem ver, para nós é uma diferença sutil. Mas ali na conversa do Guilherme, eles fizeram uma confusão entre o lec, que é lamber, e o lec, que é vazar. Esse foi mesmo um dos meus maiores micos, porque eu estava na casa desse rapaz que eu estava trabalhando junto, que eu tinha conhecido fazia uma semana, mas eu ia lá na casa dele para eu passar o fim de semana com o pai dele e tal, tinha a família dele. E um dia eu estava tentando imitar ele, né? Ele falava, ah, I'm gonna go take a lec. E aí eles começaram a dar risada e eu não entendia nada. Aí ele tinha acabado de me falar que eu tinha dito que eu ia lamber. Eu vou lamber e ele falou assim, não é bom que você estava olhando para o meu pai. E aí eu, essa é uma das coisas meio trick, assim, que existe, que é essa double vowel aí. Lec, lec, move, move, move. Aham, lamber, né? Lec, né? E o leek, que é o vazar, de vazamento. The sink is leaking, né? A pia está vazando, quer dizer, né? Para mim, eu acho que é uma, para português, para falar inglês, eu acho que é uma das trick parts. É, e isso foi engraçado porque, assim, nesse caso, eles não conseguiram te explicar. Porque eles não sabem dessa diferença. Para eles, é normal, né? É, ele tentou me explicar, mas não conseguia. Enquanto você me falou com um falante de português, que sabia essa diferença, né? Do le e do li, né? Você falou, ah, é isso. Eu fiquei o dia inteiro repetindo, mas ainda não saía certo. Eu tive que recorrer a você. Por isso que o ouvido da gente é surdo para esse tipo de coisa, né? E às vezes não é para a vontade deles, não entendem mesmo. Aconteceu comigo também. A gente estava acompanhando uns químicos, né? Na USP. Isso quando eu fazia faculdade ainda, né? A gente estava fazendo trabalho de tradução com eles, de interpretação. E nós estávamos num ônibus na Avenida Paulista. E aí, um deles virou para mim e falou assim, What's it all? Eu falei, sorry? What's it all? What's the meaning of it all? Eu falei, I don't know, it all. What's it all? I don't know, it all? I have no idea. And he said. E aí, ele falou, just a minute. Tinha muito bom o Itaú na Paulista, um atrás do outro, Itaú. E aí, ele viu que passava, passava, ele queria saber o que era aquilo, né? Então, ele falou, what's it all? Aí, ele mostrou, eu falei, ah, Itaú. Ele não sabe o que é. Eu não conseguia. Falei, gente, o que você está perguntando, né? Aí, eu falei, ah, Itaú. Ele falou, Itaú, né? Aí, ele está bem, calma, expliquei, né? Mas, você vê, a pronúncia, ela é muito importante. Então, é isso que eu sempre, assim, eu sempre falo para os meus alunos, gente, cuidado com a pronúncia, não dá para ir falando de qualquer jeito, do jeito que você lê, sabe? Não é chatice. Não dá, não sempre. É, é, porque às vezes você tem que, a gente quer encaixar as coisas com o que a gente sabe do português e a nossa mente está fechada para o inglês. Então, por isso que às vezes é melhor ter você, professora de inglês, que fala português para explicar para a gente. E essa coisa também, de não querer ficar falando, não pode falar tão devagar também, porque tem toda essa entonação e tal. É, uma das coisas que eu vejo muito quando eu vou nas escolas aqui, para aprender línguas, as pessoas, elas querem aprender língua, eu pergunto, por que você está aprendendo essa língua, inglês, ou seja, eu falo, ah, porque eu vou viajar semana que vem. Ah, então, é, nossa, eu quero morrer. Vai ser assim que você vai aprender língua, né? Eu quero morrer. Em uma semana você não vai conseguir nem fazer uma order. Quero fazer inglês para viagem. Mas você já soube inglês alguma vez na vida? Não. Então. É, o melhor é chegar aqui nem eu, sem noção nenhuma, só para não ficar parada em casa, melhor jeito. Mas você me ligava também aqui, porque na verdade você fazia faculdade e trabalhava com o seu pai, né? É, eu ainda fazia faculdade, trabalhava, tudo isso. É, você gosta de aprender, né? Isso é uma coisa muito importante, gostar de aprender, né? É, isso é muito bom, é muito necessário. É, principalmente se tratando de língua, inglês, você precisa trazer isso para a sua vida. Não é só aquela uma hora semanal com a professora que vai resolver a sua vida. É, mas ó, eu estava assistindo o vídeo da Natália Arcuri hoje de manhã, né? E ela estava falando de um livro, de um dos cinco livros que ela leu, que fizeram muita diferença na vida dela, agora eu não me lembro o nome do livro, mas ela fala, eu lembro do que ela falou, que existe dois tipos de mentalidade, né? A mentalidade, as pessoas que têm mentalidade de crescimento e as pessoas que têm mentalidade fixa, acho que era isso, e as pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas estão sempre procurando aprender alguma coisa, e as pessoas que têm mentalidade fixa, acho que era isso, me perdoem se eu estiver errada, é, que são pessoas que estão ok, estagnadas e não querem saber de aprender, e aí pior, ela vira e fala aqui no livro, fala assim, se você não aprendeu nada nos últimos 20, agora eu não lembro, será nos últimos 20 dias, ou nos últimos 20 minutos, depois deve procurar para pôr a informação certa aqui, é, você tem mentalidade, você tem mentalidade fixa, se você aprendeu alguma coisa nos últimos 20, não lembro, minutos ou dias, é porque você tem mentalidade de crescimento, então essa pessoa vai crescer, essa outra pessoa não vai, eu falei, ui, vou aproveitar o carnaval e vou ler esse livro. É, então, falando sobre isso, acho que eu tenho até um bom exemplo com o próprio inglês aqui, porque eu cheguei num ponto que eu achava que meu inglês tava bom, já conseguia conversar com todo mundo, e parei de estudar inglês, e porque eu achava que tava bom, eu tava nessa tal de mentalidade fixa aí, entrando numa zona de conforto. Então, aí para de crescer, né? Não, e pior, você ainda esquece. Isso é muito importante, porque, é igual você falou, eu repito, né, no começo do vídeo, é, se você tem, eu também quando eu voltei, né, na minha época, é, a foto, né, era de máquina, você tinha que mandar revelar, e aí tudo fala, né, tudo fala, e eu lembro que eu cheguei aqui, eu falava assim, minha mãe, vai, a gente tem que levar o filme pra desenvolver, em vez de falar que tinha que levar o filme pra revelar, né, então assim, é, falava pra desenvolver, ela, oi? Eu falava, ah, revelar, aí eu parava um pouquinho e lembrava. Então, imagina, se a gente faz isso com a própria língua da gente, imagina o modo da língua, né? Mas é mesmo, às vezes eu cozinho aqui, vou dar pra alguém experimentar, e eu sempre falo, ah, tenta aí, tenta aí, porque em inglês é só uma palavra. Ah, experimenta, aham, experimenta, tenta, isso, aí você vai do try, né, que é tentar experimentar, tenta que, é, entendeu? Então, imagina o modo da língua, né? É, é o que eu falo, eu fui, eu fui com 17 anos, fiz intercâmbio, fiquei fluente, voltei, fiz faculdade, tradutora, intérprete, letras, trabalhei numa multinacional, depois comecei a dar aula, nunca mais parei de dar aula, já faz 20, lá vai ter grado de anos, e eu continuo aprendendo, eu continuo tendo que estudar, eu me pego, às vezes, falando coisa com a pronúncia que não dá aquelas coisas, inclusive eu dou muito regaço quando eu sei que são pessoas que me entendem, isso também, às vezes, a gente fica numa zona de conforto, então, por exemplo, é, até a gente estava conversando disso outro dia, né, é, por exemplo, se eu estou conversando com a minha irmã americana, óbvio que eu sempre vou ter sotaque, porque não é minha língua, minha língua materna, né, então se não é sua língua materna, você vai ter sotaque, né, a não ser que você tenha aprendido como você manda a língua, desde a tendidade. Só se você trabalhar muito, só se você trabalhar muito a pronunciação, se você, se você, na verdade, se você, se você nasce e tem um pai que fala uma língua, a mãe que fala a outra língua, você, desde fruquena, você vai ter as duas como língua materna, vamos dizer assim, né, e quando você começa a estudar, desde muito pequenininho também, mas enfim, então, quando eu estou conversando com ela, né, é, por exemplo, ela já sabe onde eu tenho as minhas escorregadinhas, né, e, então, acaba passando, né, e aí, às vezes, eu, é, e aí eu volto e falo assim, ah, você não me corrigiu, porque eu falei de qualquer jeito, então não é porque eu não sei falar certo, eu sei, mas aí quando você está ali com aquela pessoa, aquela coisa familiar, né, aluno, você não está ensinando, aí você dá aquele regaço, entendeu? Aconteceu uma vez com uma amiga, ela é professora de inglês, ela é britânica, né, e não foi nem pronúncia, eu estava conversando com ela, sabe quando você não está nem aí? E eu, conscientemente, eu virei, e eu usei um passado, onde eu, quando eu teria que ter usado um present perfect, né, ela só virou pra mim, e falou assim, Carla, eu falei, ah, então, já arrumei a frase de uma hora, porque eu não sabia que eu estava fazendo, mas eu dei regaço, entendeu? Então, a gente, a gente, a gente, a gente gosta muito de ficar nessa zona de conforto também, né? Gosta. Gosta? Ou você gosta de uma zoninha de conforto? A gente tem que ter em mente que leva tempo, porque às vezes as pessoas ficam frustradas, tanto que todo mundo que chega aqui, e isso, eu sempre deixo claro, falo, gente, leva tempo, né, porque se não a pessoa fica frustrada, acaba desistindo, é uma ajuda de ação, né? É, e tudo depende de você, se você chega em casa, começa a escutar, estudar, fazer o listening, ler algum article, tudo depende só de você. Isso, um article. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse bate-papo, a gente ainda vai continuar, tem mais coisa vindo por aí, desse bate-papo, que como eu já disse, é longo. Então, por favor, de novo eu peço, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. E também de seguir a Teacher Carla Prado no Instagram, tá bom? Aguardo vocês nessas mídias. Bye! Tchau!